Ora, então, boa noite, não sei se já há gente por aí, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso live, vou aqui começar então aqui esta primeira fase, só para ter a certeza que está toda a gente a entrar, que está tudo ok, vou só aqui arrancar aqui com o live, espero que toda a gente esteja por aí, aqui começa a surgir gente, penso que sim, boa noite, bem-vindos então aqui ao nosso live, às nossas conversas de bem-estar, todas as mudas-feiras aqui às 21h30, bem-vindos então aqui ao nosso direto, ok, eu vou só verificar se isto já está a sair, se eu já tenho som, se já tenho aqui imagem, se está tudo a correr como deve ser, mas penso que sim, parece que já está tudo a correr como normal, olá, boa noite, eu estou, boa noite, Fátima, bem-vindo aqui de Braga, se vocês quiserem colocar aí o sítio de onde estão a ver, só para eu ter uma ideia do que é que está a acontecer, de onde é que estão, de que sítio é que eu estou a falar, tenho aqui, estava aqui a olhar para o computador para ver se isto está tudo a sair dentro dos normais, vou só tirar aqui algumas situações, e deixar isto aqui mais para aqui, bem-vindos então aqui ao nosso live, conversas de bem-estar, isto hoje está aqui um bocadinho torto, mas isto tem que ser assim hoje, não há assim grandes voltas de outra maneira, portanto vai ter que ser assim, ok, bom, então, as portas abertas, estive a dar alimentaçãozinha aos nossos peixinhos, então boa noite, bem-vindos, está para aí gente a chegar, já temos aqui algumas pessoas, olá Celina, já sei que estás por aí, bem-vindos, está aqui o Mário também, bem-vindos, está aqui a Ana Barros, bem-vindo então aqui ao nosso live, não sei se existe aí gente de onde é que vocês estão a falar, de onde é que estão, de que sítio é que, parece-me que eu estou com a minha cabeça cortada, não é? Então deixa-me cá ajustar isto, a ver se isto melhora qualquer coisinha, ok? Penso que assim é capaz de melhorar, estava aqui só a ver como é que, ah não, estava ótimo, então, boa noite, não sei quem está por aí, que é a primeira vez que esteja aqui no live, coloque aí um eu aí naquela, só para eu ter a certeza que há gente que está pela primeira vez aqui no live, alguém que esteja pela primeira vez no live, queira colocar assim um eu, um euzinho aí, assim um eu, é a primeira vez que estou aqui, Olá Susana, boa noite, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso live, bem-vindos aqui ao tema desta semana, Lourdes também, boa noite, Lourdes, bem-vindo aqui ao nosso live, conversas de bem-estar, estava aqui a ver se entrava aqui mais algumas pessoas, mais algumas coisas, algumas pessoas, bom, então, já estou a ouvir aqui a minha voz em dobro, agora assim já está melhorzinho, um bocadinho, Boa noite, Mário, boa noite, bem-vindo aqui ao live, conversas de bem-estar, bem-vindos, e vamos então dar início aqui, já estamos a algumas pessoas, já começa a justificar a começar, tá? Então, dá-nos aqui com o nosso screen, das minhas bandas de eleição, e... deixá-los terminar a parte deles. Ok, então, bem-vindos, bem-vindos, cá estamos nós, no nosso livezinho da semana, conversas de bem-estar, olá Rui, boa noite, está aqui o Rui Silva também, bem-vindo aqui ao nosso live, a Lourdes Lapa, já o Agostinho e a Liliana, Pedro Ribeiro, várias pessoas que estão por aqui, bem-vindos, e hoje vamos falar aqui sobre algumas coisas muito giras, olha, olha, Joseph, boa noite, bem-vindos, não sei se estás lá por Boston, se estás aqui por Portugal, se viestes cá de férias, não vi nada no teu Facebook desta vez. Bem-vindo aqui ao nosso directo semanal. Então, hoje, é giro que hoje o tema é corrida contra o tempo, não é? Não sei se existe por aí alguém que costuma ter assim uma corrida contra o tempo, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso, tá? Já um bocadinho à frente, nós já vamos falar um bocadinho sobre a corrida contra o tempo. Vamos começar primeiro com uma coisa que é, este live pode ser partilhado, não é? Todos vocês conseguem fazer essa partilha, basta só acederem ao vosso computador, ao vosso telemóvel e fazer a partilha, e aquelas pessoas que fizerem uma partilhazinha do live agora ou posteriormente, tá bem? Ah, estás aí, ok, e esse nome, Dork, ok. Não sei se, Joseph, não sei se é perto de Boston, se não, eu não conheço por isso. Bem-vindo e obrigado por estares aí desse lado. Então, estava eu a dizer, quem fizer a partilha, ou agora, ou depois, posteriormente, agora, durante esta próxima semana do meu live, não é? Ou em direto, ou depois, na continuação, vai receber uma prendinha, vou falar um bocadinho, vou estar um bocadinho mais à frente, vou falar um bocadinho sobre isso, e sobre o que é que vai ser a prendinha, mas quem quiser, vai ser assim uma lembrançazinha, mas por fazerem essa partilhazinha, por partilharem o live, se o quiserem fazer agora na vossa página pessoal, ou se quiserem fazê-lo depois, posteriormente, é só, é só, vão receber uma pequena prenda, uma pequena lembrançazinha, que depois nós combinamos particularmente. Mas depois a seguir, no final do live, eu já vou falar sobre isso novamente, tá bem? E vamos lá continuar. Vamos então aqui, estava aqui a ver o Joseph, ok, Boston, exatamente. A escrita automática tem dessas coisas, tá bem? Então, vamos lá. Hoje, estamos a falar de corrida contra o tempo, não é? Na realidade, a corrida contra o tempo, é interessante que ela começa quase todos os dias de manhã. Não sei se há gente que logo de manhã, aquilo começa logo ali a correr, atrasados, fora de controle, sempre com tudo a correr, tudo a correr, tudo a correr. E, na realidade, aquilo que acontece é que a maior parte das manhãs são agitadas para muitas pessoas, não é? Então, se elas são agitadas, nós podemos melhorar qualquer coisa. Agora, a ideia é que, quem é que toma pequeno almoço de manhã, ou que tem tempo para fazer o pequeno almoço? Se há alguém por aí que tem tempo para que tomar o pequeno almoço equilibrado, para que fazer, na realidade, para preparar aquilo que é o pequeno almoço, na realidade, aquilo que eu considero e que acho que é fundamental, sem dúvida, que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, e, maior parte das vezes, aquilo que eu noto e aquilo que eu vejo com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que passam por nas minhas avaliações, maior parte das vezes, eles acabam por dizer que amanhã é sempre muito a correr. é sempre tudo muito fora de controle, tudo muito, muito, uma correria incrível, e que não há tempo para praticamente nada. Então, maior parte das pessoas acaba por, ou não tomar pequeno almoço, eu não sei se há gente por aí que não toma pequeno almoço, tá? Não sei se há gente por aí que é correr, que de manhã não tem tempo nem para tomar pequeno almoço, ou daquelas pessoas que tomam pequeno almoço, mas é qualquer coisa assim rápida, ou há aquelas pessoas até, que é muito interessante, são aquelas pessoas que vão para o trabalho, e quando eu estou... eu até saltei agora, mas já vou aí aos comentários. Quando nós vamos para o trabalho, eu vejo aquelas pessoas que acordam às 6 da manhã, mas a primeira refeição deles, na realidade, é às 10, quando é o intervalo da manhã, né? Então, e consideram isso o pequeno almoço, né? Parece que é o... aí agora vou então tomar meu pequeno almoço às 10 da manhã. Na realidade, o pequeno almoço é a hora que nós acordamos, e deve ser sem dúvida a refeição mais importante do dia, tá bem? E aquilo que nós devíamos ter como atenção é que... perdemos muito pouco tempo a pensar nisso, maior parte das vezes ou não tomamos, ou saímos a correr, ou nem queremos saber nada de pequeno almoço, nem nada que interesse, é tudo assim em cima, sem para dar, sem para dar, sem para dar, e depois é lógico que existem quebras de energia ao longo da manhã, existem quebras de energia ao longo do dia. Depois existem aquelas pessoas também que têm preocupação com o pequeno almoço, e que tentam procurar um pequeno almoço que seja equilibrado, mas que nem sempre o conseguem encontrar, e que ou ele não é tão saboroso assim, porque muitos dos pequenos almoços que seriam o mais equilibrado possível, que contêm tudo aquilo que nós deveríamos ter, não serão aquilo que nós gostaríamos de ingerir, ou então não temos tempo para preparar de manhã, e não temos tempo para fazer aquela refeição equilibrada que nós gostaríamos de fazer logo de manhã, está bem? Então muitas das pessoas acabam por ter essas dificuldades, e são dificuldades bastante lógicas, porque hoje em dia na vida atarefada que todos nós temos, ela não é fácil, nós conseguimos fazer assim, tudo equilibrado de forma correta, está? Deixem-me só sentar aqui, só sentar aqui um bocadinho, dar aqui uma vista de olhos aqui aos comentários, então estava aqui ao Iosef a dizer, pois claro, estás no metro, as coisas acontecem, pronto, ok, já entendi, certo, boa, 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 escritas automáticas, e está também aqui o meu amigo, onde é que está, aqui que saltou, ok, estava a dizer que o pequeno almoço que nunca falha, que é daquelas, o Hélder estava a dizer que é daquelas coisas importantes, e sem dúvida é importante o pequeno almoço, porque é daquelas refeições que muitas das vezes nós saltamos, e elas são muito importantes que a gente engenhe, está bem? Então, na realidade, não sei em que sítio é que te encaixas, se és daquela pessoa que não toma pequeno almoço, ou que toma um pequeno almoço a correr, ou que nem tem tempo a pensar nessa coisa do pequeno almoço, portanto, pensa, pensa nisso, pensa naquilo que andas à procura, qual é o resultado de procuras, e se quiseres partilhar aqui, qual é o pequeno almoço, aquilo que usas a nível pequeno almoço, estás à vontade, eu vou-te mostrar o qual é que é o meu pequeno almoço, aquilo que eu faço diariamente, de forma muito prática, muito simples, porquê? Porquê que eu vou mostrar isto? Porque aquilo que eu considero o pequeno almoço ideal, que contém a quantidade de nutrientes que nós achamos importantes, são os 30, 30, 40, que é os 30% de gorduras, 30% de proteínas e 40% de hidratos, e esse tipo de refeição, sem dúvida, não é muito fácil de encontrar, e aquilo que nós acabamos, aquilo que eu faço já há 14 anos, quase, que é o meu pequeno almoço ideal, vou fazer aqui um bocadinho, porque ele é equilibrado, tem tudo aquilo que nós precisamos, e eu vou partilhar um bocadinho da forma como é que eu faço o meu pequeno almoço, de forma muito rápida, muito prática, com muito pouco tempo, porque muitas das vezes aquilo que as pessoas me perguntam é, epá, mas como é que tu fazes? Como é que tu consegues de manhã ter tempo, porque fazer um pequeno almoço desses dá muito trabalho, as coisas dão assim muito trabalho, e na realidade elas não dão assim tanto trabalho quanto isso, e eu vou agora provar aqui em alguns minutos como é que eu consigo fazer o meu pequeno almoço ideal, todos os dias com tudo equilibrado para não falhar, mesmo quando estou fora de casa, mesmo quando estou a viajar, em qualquer lado, em qualquer sítio, como por exemplo estava aqui o Iosef a dizer que vai no metro, pode ser o meu pequeno almoço no metro que eu vou a fazer pelo caminho, e não tenho o trabalho de estar ali, posso ir a comê-lo sem ser aquela coisa muito difícil, então sem dúvida é isso que eu vou fazer, está bem? Então de forma muito prática, vou mudar aqui um bocadinho a câmera aqui assim para este lado, e vou reajustar só para nós vermos se isto está tudo aqui assim direitinho, já conseguimos ver alguma coisa aqui assim deste lado, deixa eu ver só se está tudo a ver-se aqui direitinho, ok? Pronto, então acho que já se consegue ver, deixa-me só ver aqui no computador, para ver se isto se vê, e vou tirar os óculos, que consigo ver melhor sem eles, porque não estou a fazer estas coisas. Ora, então, em primeiro lugar, aquilo que eu faço logo de manhã, é o meu aloe, então eu tenho sempre a bebida de aloe, uso mais ou menos 3 tampinhas, aquilo que eu faço logo de manhã, e faço de forma simples, de forma muito, muito tranquila, eu faço a minha bebida de aloe, isto que eu tenho aqui são água morna, gosto de pôr um bocadinho, faço mais ou menos um shot, para também comer muitos líquidos de manhã, que é uma coisa muito tranquila. Hidratei com o meu aloe, e agora a seguir vou pôr o meu concentrado de ervas, que é aquilo que eu ingiro todos os dias, também em jejum, logo a seguir ao aloe, e vou aproveitar, vou fazer assim um copinho um bocadinho mais forte, um bocadinho mais alto, e vou beber. No tempo em que estou a fazer e a beber o meu concentrado de ervas, eu vou fazer aqui a minha refeição, o meu pequeno almoço ideal. Então vou usar bebida de soja, podia usar leite, iogurte, outra coisa qualquer, eu sou apologista da bebida de soja, de forma muito prática, gosto da forma como eu costumo fazer, vou usar hoje batido de chocolate, não sei se há alguns golosos por aí, que queiram fazer a refeição com o Fórmula 1 de chocolate, duas piazinhas, e muito calmamente, sem pressas, porque na realidade tenho tempo suficiente, e enquanto vou fazendo tudo isto, posso ir dentro do meu concentrado de ervas, para ir hidratando, e basicamente é isto, tenho aqui, acabo de mexer aqui o meu, a minha refeição, muito simples, prática, rápida, sem custo, sem trabalho, sem nada, e temos aqui a minha refeição pronta, prontinha a ingerir, como vocês viram, eu demorei cerca de um minuto e meio, a fazê-lo, e ainda vi o meu concentrado de ervas, pelo intermeio, e enquanto estou aqui, acabo de fazer coisas, ao longo do meu dia, deixem-me só deixar, ficar aqui assim, só que não dá para ver tudo, enquanto vou fazendo isto, vou mantendo, e vou-me fazendo o trabalho de casa, o meu concentrado de ervas, vou bebendo, que é uma coisa também, muito tranquila, gosto de beber quentinho, logo em jejum, e a seguir ver o meu batido, portanto, como vocês viram assim, em dois, três minutos, eu fiz o meu pequeno almoço, e agora mais dois ou três minutos para o beber, posso beber o meu batido, como eu consigo aqui a minha refeição em casa, ou posso beber-o fora de casa, vai depender da forma como eu quiser fazê-lo, em qualquer lugar, então na realidade não é nada difícil, é uma coisa super prática, super equilibrada, de forma muito prática, agora, não sei se alguém tem alguma questão, queira colocar aí no chat, estejam à vontade, estou à vontade para responder, aquilo que é importante eu perceber, é que, aquilo que normalmente eu costumo dizer, é que este pequeno almoço eu posso fazê-lo de qualquer lado, estava eu a falar do Iosete, que estava no metro, mas pode ser no metro, no carro, agora posso pegar isto, e levar isto comigo para o carro, enquanto vou daqui a levar os miúdos à escola, ou a caminho do trabalho, posso estar a beber a minha refeição, ou então posso fazer de outra forma qualquer, posso me sentar tranquilamente, ao olhar para a praia, a ver o pôr-do-sol, ou a ver o nascer de sol, esta hora é mais pôr-do-sol, mas de manhã é o nascer de sol, e sem dúvida super rápido, então me vira uma coisa pratiquíssima, simples, eu levo para qualquer lado, e depois é assim, nós hoje estamos a vê-lo aqui, feito, veia visto em forma de batido, de forma muito fácil de fazer, ele pode ser feito de outras formas, eu não vou enumerar todas, porque ela pode ser, sei lá, feita em panqueca, por exemplo, feita em bolo de caneca, feita em pudim, feita em, sei lá, uma série de outras coisas quaisquer, é super prático, não é assim uma coisa muito difícil de fazer, nós podemos fazê-lo das várias, é mexido, batido, mexido, misturado, da forma como nós quisermos, e com uma série de bases diferentes. Outra coisa também muito interessante, tem a ver com uma coisa que é, as doses, os sabores, nós hoje temos aqui o de chocolate, que é um dos sabores que eu gosto, mas é ótimo ver, fazer também o de baunilha, é ótimo fazer, eles são baunilhas, chocolate, morango, frutos tropicais, capuchinho, biscoito e nata, maçã caramelizada e canela, chocolate e menta, franguesa e mirtilo, na realidade são uma série deles, e muitas vezes também eu os misturo uns com os outros, então o meu pequeno almoço nunca é igual todos os dias, eu posso variá-lo de todas as maneiras, usar fruta, não usar fruta, usar bebida de soja, leite, iogurte de todos os sabores, então existe uma variedade tão grande, de forma tão completa, que me permite eu variar o meu pequeno almoço todos os dias, então de forma muito prática, ok? Então a ideia é um bocado essa, fazer uma coisa que seja super prática, que tenha tudo aquilo que eu quero para me alimentar, para que eu tenha tudo aquilo que eu preciso, para eu aguentar o dia com toda a energia equilibrada, e com tudo aquilo que é necessário, para o meu corpo funcionar de forma correta, está bem? Agora, deixa-me ver aqui o Mário, eu estava aqui a fazer algumas perguntas, já vi aqui alguns comentários, para quantos pequenos almoços de uma embalagem batida, quais são os sabores, eu já os disse, se a Celina quiser colocar aí os sabores, aí uma série deles por baixo, uma lata destas, ela tem a duração de 21 doses, portanto, dura uma série de refeições, já para fazer 21, o que é uma coisa ótima, e pronto, basicamente, é uma das formas, os sabores, eu posso repeti-los, baunilha, chocolate, morango, frutos tropicais, cappuccino, biscoito e nata, maçã caramelizada em canela, chocolate e menta, frambuesa e mirtilo, eles são tantos, e podem ser todos misturados, de todas as maneiras efetivas, é interessantíssimo, conforme nós podemos misturar tudo, depois o interessante é assim, nós, por exemplo, nós amanhã, amanhã, ainda não é amanhã, mas é daqui depois da manhã, na quarta-feira de manhã, nós vamos para Madrid, vamos ter a nossa extravaganza de Herbalife, que é a nossa formação internacional, que nós temos anualmente, vamos ter formação com os médicos, com os líderes da empresa, vamos ter, vamos estar 3 dias em formação, e na realidade, aquilo que eu costumo fazer, aproveito, sem dúvida, eu levo o meu batido, os pequenos almoços do hotel, são sempre mais caros, do que uma refeição de Herbalife, é muito mais económico, é uma refeição de Herbalife, qualquer pequeno almoço do hotel, então normalmente, é isso que eu faço, e se tenho o pequeno almoço incluído, aquilo que eu faço, é chego, levo o meu batidinho, lá abaixo, à recepção do hotel, e aproveito sempre, aquilo que há disponível, como o iogurte, o leite, ou qualquer outra coisa, e uma frutinha, é uma coisa ótima, quando nestes eventos, eu aproveito isso, mas sempre que eu vou de viagem, sempre que eu vou para algum lado, provavelmente alguns de vocês viram, um dos vídeos que eu gravei, quando tive de férias, agora em Agosto, e sem dúvida, é isso que eu faço, um pequeno almoço todos os dias, então de forma muito prática, muito simples, a gente tem o nosso pequeno almoço, disponível em qualquer lugar, sem depender de nada, e super equilibrado, sem nós pensarmos, o que é que eu vou de comer amanhã, desequilibrado, como a tempo pode fazer mal, e muitas vezes até faz, não é? Agora, alguém se lembra, e para terminar agora aqui esta área, alguém se lembra daquela coisinha, que eu falei no início, da ofertazinha, então quem partilhar, aqui o meu live, e quiser fazer essa partilhazinha, é só partilhar o live, que vai receber, uma dose individual, do pequeno almoço, do batido, na nossa refeição, que depois, entre mensagem privada, depois quem partilhar, eu vou enviar uma mensagem privada, a dizer, a explicar como é que vão fazer, para ter, para eu poder enviar, essa ofertazinha, quem que for da pova de Varzim, claro, pode vir partilhar, a refeição, em forma de pudim, no nosso espaço, no nosso clube de nutrição, que também, por mensagem privada, nós combinamos, todos os pormenores, e vem experimentar, uma refeição da Herbalife, sem custos, principalmente, o pequeno almoço, que é ótimo, para que possa ter, sem dúvida, uma refeição equilibrada, e que possa experimentar, e que possa conhecer, está bem? Portanto, quem quiser, fazer essa partilhazinha, é só partilhar, que entretanto, vão ter, todas as informações, por mensagem privada, para que possa, esclarecer, e entregar tudo, de forma tranquila, está bem? Agora, por último, e por último, só dar aqui, alguns avisos, o evento, da próxima semana, eu vou estar em viagem, eu e a Celina, vamos estar em viagem, vamos ter na quarta-feira, e só voltamos, na próxima terça, e então, o live, da próxima semana, não vai acontecer, dois ou oito dias, vou estar a voar, nessa altura, portanto, vai ser, vai ser difícil, vou estar em viagem, vai ser difícil, eu conseguir, fazer, fazer o live, não é? É uma coisa, que não é fácil, e então, vamos deixar isso, para a outra semana, portanto, na semana a seguir, eu já cá estarei de volta, e já teremos todo o tema, vamos ter também, algumas coisas, serão as novidades, daquilo que vai sair, nesta extravaganza, provavelmente, vou partilhar, alguma coisa relacionada, com algumas coisas novas, que vão surgir aí, algumas alterações, e algumas melhorias, que a Carvalho, tentava fazer, em relação aos produtos, portanto, nós vamos ter essa informação toda, para a semana, para a semana, dois ou quinze dias, e vai haver também, provavelmente, algumas surpresas, portanto, quem está por aí, não se esqueça, se quiserem partilhar, vão ter a ofertazinha, da nossa, da nossa refeição, do nosso pequeno almoço ideal, vão ter a oferta, de uma saqueta individual, do nosso Fórmula 1, quem estiver no clube, ou quem estiver aqui perto, da Póvo de Vazinha, vai ter direito a algumas coisas extra, porque é perto, é no nosso sítio, nós temos algumas coisas diferentes, no Clube de Nutrição, quem é de fora, vai ter direito à nossa saqueta, de refeição, da, refeição do Fórmula 1, os outros, por mim é tudo, para terminar, só lembrar que, hoje, se vocês o fizerem, se fizerem essa partilha, vão estar, sem dúvida, ai é verdade, está aqui a Celina, ainda a referir a essa situação, basta, basta partilhar, mas não há necessidade, se referirem depois a mensagem, partilhar comigo, está tudo ótimo, agora, e ficas satisfeito, com tão pouco, olha, ó Joseph, sem dúvida, depende, muitas das vezes, deixa-me dizer, tem relação a isso Joseph, sem dúvida, ficamos satisfeitos, e ficamos alimentados, completamente diferente, daquilo que a gente pode pensar, às vezes, e infelizmente, às vezes, nós não fazemos a refeição, da Herbalife, da forma como ela deve ser feita, e muitas das vezes, a gente precisa, que haja algum acompanhamento, e haja uns reajustos, na forma como se faz, a refeição Herbalife, portanto, o importante disto tudo é, eu faço sim, sem dúvida, o pequeno almoço da Herbalife, há 14 anos, faz parte do pequeno almoço, não é assim tão pouco, porque aqui nós temos, os nutrientes todos, temos cerca de 18 gramas de proteína, que um pequeno almoço, diferente não terá, e tem alguns hidratos, e tem aquilo que nós precisamos, para que o nosso corpo, funcione de forma correta, então, sem dúvida, desafio-te a experimentar, porque, sem dúvida, que as coisas são completamente diferentes, se quiser, manda mensagem, depois nós falamos aí, é mensagem privada, e posso-te ajudar nisso, porque, sem dúvida, não se fica com fome, de certeza absoluta, ok? Agora, para terminar, partilhe, não se esqueçam, e por mim é tudo, ajudam-me assim, com esta coisa da missão, de chegar a mais pessoas, de ajudar mais pessoas, a melhorar, os hábitos alimentares, e para a semana, daqui a 15 dias, nós vamos ter, aqui, mais informações, e mais, coisas, para melhorar, todo o nosso conhecimento, o nosso desempenho, e melhorar, o nosso bem-estar, a longo prazo, que é exatamente, disso que se trata, está bem? E entretanto, aquelas pessoas, que quiserem, tenham alguma dúvida, ou assim, podem mandar, em mensagem privada, nós vamos falando, corra tudo bem para vocês, boa semana, e até daqui a 15 dias.